E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Primeiro corte desse papo maneiríssimo que eu bati com o pessoal do Lost Token, que faz o CorujaCast. Um podcast sobre jogos de tabuleiro bacanudo que você pode encontrar em qualquer agregador de podcast, como o CorujaCast. Procura lá, que você acha fácil. O Rafael, que é o host, me chama pra bater um papo. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, vamos fazer ao vivo na minha live? Você chega, bate um papo, a gente grava, você publica teu podcast e eu boto os cortes aqui no YouTube. Então, se você quiser assistir tudo na íntegra, vai lá no CorujaCast, ouve que tá tudo inteiro lá. Agora, os pedaços eu vou colocar aqui separado no YouTube. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você participa de sorteios mensais, de cupom de desconto, mala pra poder carregar seus jogos com segurança, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores fixos. A loja Red Jogos, a loja que tem o visual mais maneiro do Rio de Janeiro, que tá fechado por causa da pandemia, mas também é uma loja online. Você pode comprar pelo site deles, que eles despacham pra todo o Brasil. E no Rio de Janeiro tem um esquema de entrega maneiríssimo. Vai lá no Instagram deles pra conferir o que tá rolando. A Turnos, que faz camisas temáticas iradas sobre o Jorge Tabuleiro. A Bolsa, pra carregar jogos com segurança que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui no canal. Caneca temática, porta-dado de couro, só produto bacana. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, pegando aqueles componentes, imprimindo pra você botar no seu jogo, pra deixar ele bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva, curte pra dar aquela moralzinha, né? Aquela moral antecipada, aquele joinha da confiança. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota uma máscara, vamos pro vídeo. Pra começar, já te conto de cara. Quem é o Fabrício? De onde você veio? Como você cresceu? O que você faz da vida? E como você chegou ao hobby? Antes do Aftermath, ao hobby. Imagino que tenha sido assim, né? Bem, eu vim da dona Kátia, também conhecida como minha mãe. Eu nasci no centro do Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia. Minha mãe costumava dizer, meu irmão, tu nasceu no meio dos filhos das putas. Não tem essa porra, não. É, cara. O que acontece? A Santa Casa, ela é... Hoje, ela é do SUS, mas é um hospital público, né? Então, naquela época, na década de 70, 70 e pouco, 76, já tinha aquela coisa de hospital particular pra ter filho. Esse show que tem hoje, né? De parada ao vivo, o caralho. A gente não tinha ao vivo, mas já tinha as paradas. Quando minha mãe disse que ia ter lá, porque a médica dela, né? A ginecologista dela, a obstetra dela, dava pontão lá, trabalhava lá. E ia ser a pessoa que ia fazer o parto, as amigas da minha mãe, cara. Meu irmão, que absurdo. Tu vai botar em risco o teu filho, cara. Porque, na verdade, minha mãe tava confiando na parteira, né? Na obstetra lá. Né? Dona Tereza. Até hoje falo com Dona Tereza. Aí, virou e falou, pô, não. Vai fazer lá e tal, não sei o quê. E minha mãe falava essa parada direto. Quando a gente ficava com o frio escurinho, quando era criança, de não querer tomar isso, não querer tomar aquilo. Tu nasceu no meio dos filhos das putas lá. Ficou no berçário, era tudo filho de garota de programa do centro. Caraca, tu tá... Para de mimimi, não sei o quê, papapá. Então, nasci na Santa Casa de Misericórdia. Morei no centro do Rio de Janeiro, ali, no bairro de Fátima. Que é um micro bairro dentro da Lapa, do centro do Rio de Janeiro. Ou seja, mais centro do que isso. Que eu acho que é daí que vem esse meu carioquês forçado, né? Que não é forçado, é natural. Já vem daí. Então, até os três anos, se eu não me engano, eu fui criado ali. Eu nasci ali. Meus pais tinham... O time da minha mãe tinha um apartamento, deu para minha mãe morar, enquanto meus pais se estabilizavam, porque eles eram novos. Meu pai tinha... Minha mãe tinha 20... Minha mãe tinha 19 e meu pai tinha 24. Meu pai já trabalhava, já fazia... Já trabalhava na petroleira e tal, não sei o quê. E, porra, para dar essa moral, a gente morou ali. Então, eu já estava lá, no centrão mesmo, ali no bairro de Fátima. Aí, depois que eu vim para a Zona Norte direto, e estou no Meier aí faz... Meu irmão está com 39, 39 anos no Meier. Sacou? Aí, continuando com o CPF. Fiz arquitetura, sou técnico de edificações também, então eu já trabalho na área de construção antes de entrar na faculdade. Já trabalhava com essas coisas todas. E eu comecei a criar conteúdo no canal. O jogo nerd sempre foi minha parada, né? Porra, RPG ali no final do 80, início do 90, com a Xerox, que todo mundo aqui do Rio tinha para a Xerox igual. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tinha uma pastinha, eu brinco isso direto. O Grilo que está no chat aí, ele pode me ajudar depois com o andar, que é o andar de engenharia da UERJ. A Xerox da engenharia já tinha uma pastinha com Dendes and Dragons lá para imprimir. Aí, era foda. Acessível para qualquer lugar. Então, a Xerox do quinto andar, o Grilo botou aqui no chat. No quinto andar tem a Xerox da engenharia, e tu chegava lá, falava, pô, eu quero um livro de RPG. Aí, o cara já tinha algumas cópias prontas, a gente vendia direto, mas tinha a pastinha do RPG, onde os caras que vieram de fora trouxeram os livros do D&D e do AD&D e tinha tudo xerocado lá. Então, eu sou dessa geração do Rio de Janeiro que começou a jogar RPG por causa de Xerox, por isso que eu friso muito essa coisa do pirata. A gente fez um vídeo no Aftermath recentemente falando sobre a pirataria no hobby, sobre homemade e tal, não sei o quê. Se não fosse a pirataria, a gente não teria um cenário de RPG mais antigo no Rio de Janeiro. A gente só foi ter RPG publicado quase seis anos depois. Antes, era tudo conteúdo pirata. Era tudo Xerox. Se alguém trazia de fora, comprava o livro de fora, as pessoas xerocavam. Ah, tem orgulho disso? Não sei se é orgulho, uma questão de orgulho. Mas era a única maneira que a gente tinha naquele cenário. E talvez, por a gente já estar jogando RPG xerocado, que editoras como a Devi vão trazer RPG para o Brasil. Existe a demanda, né? A Abril foi a primeira a trazer D&D para o Brasil. Vendia na banca de jornal, entendeu? Vendi um livro na banca de jornal. Então, os caras trouxeram para o Brasil. Talvez por causa dessa chefe. Por isso que eu sou muito ponderado quando falo o que é certo e errado com relação a isso. Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. Mas, em algum momento da história, isso fazia sentido. Isso foi importante. Sacou? Aí, depois, veio o Magic the Gathering. Onde foi que eu entendi que eu precisava sair do meu mundinho, da minha rua e da minha escola. Porque no RPG, eu jogava com o pessoal da rua e da escola. Quando eu comecei a jogar Magic, ninguém na rua jogava Magic. Ninguém na escola. Sacou? Na época, a gente tinha um outro entendimento. Você comprava um deck... Não era nem deck pronto. Era um deck inicial. Jogava com cinco cores mesmo e foda-se. Sabe qual é? Eu ia embora. Sacou? A gente não tinha muito essa parada do competitivo e tal, que nem tem hoje. Hoje seria mais tranquilo, porque você já tem decks temáticos prontos. Você compra um deck pronto, com um tema pronto e joga com aquela parada que tem ali. Já é muito mais fácil do que antigamente. Mas não tinha essa galera jogando comigo aqui. Aí foi quando eu descobri que eu tinha que sair desse meu mundinho e conhecer nova gente. O Grilo, que tá no chat escrevendo, me ajudou agora, é meu brother dessa época. De quando eu saí do meu... E o Grilo também é do Meier. Ou seja, era do mesmo bairro que eu e eu não conhecia ele. Quando eu saí da minha rua pra ir pra outros lugares, eu comecei a fazer novas amizades, jogar Magic. Aí eu joguei Magic sério, serinho mesmo. Meus pais chegavam a ficar preocupados. Eu faltei em entrevista de emprego pra jogar um campeonato de Magic. Caralho! Comprometimento com o Magic. Hoje eu boto a maior pilha na minha mãe, mano. Eu falo, mãe, se na minha época lá tivesse o que tem hoje de criação de conteúdo, streamer e o caralho, eu não tinha nem feito faculdade. Ela fica desesperada. Sacou? Quando ela entendeu o que eu faço, que tipo, não ganha dinheiro, né? A grana que entra de... O YouTube é ridículo. Sacou? 20 dólares por mês o que o YouTube te dá. É bizarro. Sacou? Na Twitch depende dos subs do mês, né? E é isso. E o PicPay, que a galera fortalece aí todo mês. Isso não é comparado a um salário de arquiteto por mês, né? Não é comparado. Sacou? Mas naquela época eu me dedicava muito. Eu jogava muito videogame. Muito. Eu jogava Super Nintendo, Mega Drive, a porra toda. Pô, Phantom System eu tive também. Então eu sempre joguei muita coisa. Então se fosse o Fabriciozinho pequenininho daquela época hoje, com essa maneira, com essa forma que a gente tem de divulgar o que a gente gosta de fazer, eu acho que eu não tinha feito faculdade mesmo. Eu estaria... Porra, eu teria... Eu tinha virado streamer de Magic the Yeti, porra, oito horas por dia. Sacou? Mas vamos jogar o Magic Arena depois, hein? É, eu jogo o Magic Arena quase que todo dia, cara. Entendeu? Então isso rola direto, cara. Isso é uma parada que eu falo pra minha mãe. Se eu tivesse essa sensibilidade de informação que a gente tem hoje naquela época, eu acho que eu não tinha feito faculdade. Eu tinha virado influencer de jogos eletrônicos, porque eu jogava muito Super Nintendo. Sacou? Aí depois veio o Warhammer, aí vários amigos do Magic se mantiveram no Warhammer. Foi uma época que o Grilo se afastou de mim, que aí o Grilo foi, porra, virar a cara sério, casou, foi ter filho. Caralho, essas porra. Aí, no board game, a gente voltou a se encontrar. Entendeu? E tem um amigo meu que é meu amigo desde a época do Magic. O João, que é um grande brother meu, ele é o cara que jogou o Magic comigo, era ele que organizava os campeonatos de Warhammer no Rio de Janeiro que eu fazia. Eu fazia campeonatos de Warhammer duas vezes por ano, cara. Viajante do Brasil inteiro pra cá. Lá no Sesc Tijuca, bombava. A gente era meio que referência em Warhammer 40K no Brasil. A gente fazia turnê direto. Os caras marcavam férias de acordo com a data que eu dava. Eu tinha a maior responsável. É, o cara gravava essa palavra. Patrão do Warhammer? O pessoal falava que eu era o Eruco Miranda do Board Game do Warhammer. Ah, você é o Eruco Miranda do Warhammer. Não, pensa, você é um elogio isso. Na década de 90, ali no início da década, final da década de 90, 2000, até ter um elogio, né? Depois não, depois eu ficaria muito puto de ouvir isso. Mas o pessoal falava. Mas é só porque eu definia as datas. Eu que fechava o agendamento com o local. Os últimos que a gente fez, a gente fez no Sesc Tijuca. Quem é do Rio de Janeiro? O Sesc Tijuca é lindo. Ganhou o Prêmio Internacional de Arquitetura. É um lugar sensacional o espaço. E muita gente frequenta. Muita gente vai lá. E a gente conseguiu fazer o evento e funcionou perfeitamente bem. A gente recebia apoio da Games Workshop na Inglaterra, cara. Até hoje eu não me esqueço. O cara da Inglaterra mandou um e-mail pra mim e falou Meu irmão, o que vocês estão fazendo jogando o Hammer, mano? Vocês estão no Brasil, no Rio de Janeiro. Vai pra praia. O maluco mandou exatamente isso. O cara não acreditava que existia alguém no Rio de Janeiro que jogava o Hammer. Quando eu mandei a foto com 40 pessoas jogando o Hammer no final de semana, sacou? E falando que tinha gente do Rio, que tinha gente de outros estados e tal. O cara ficou maluco. O cara não esperava que existia isso no Rio de Janeiro. Aí era engraçado que eu tirava foto com miniatura na praia. Aí hoje eu trouxe aqui o meu Ginecron pra curtir o sol. Aí botava uma caipirinha do lado, tirava foto. O cara se amarrava. Os caras ficaram assim, assustados. Como que existe isso no Brasil? Mas foi bem foda. Foi bem maneiro essa época. E o board game, ele veio pela preguiça. Como é que é? É, cara. Muito bom. O board game, ele veio pela preguiça. Por quê? RPG, Magic, Warhammer exige muita dedicação. RPG, você monta uma campanha. Você tem que ter aquela regularidade. Você precisa de um compromisso das pessoas envolvidas pra que aconteça. O Magic é o sistema competitivo. Você tem que comprar carta, gasta dinheiro, estuda deck, estuda meta, sai de board. É uma coisa que te cobra essa parada. O Warhammer nem se fala. O Warhammer não é um jogo. Ele é um hobby. Você monta, você pinta. Você joga. Tem gente que nunca jogou Warhammer, mas sempre montou e pintou. Tem gente que paga pra outros pintarem porque só joga. Então existe um espectro gigante dentro disso no Warhammer. O board game já tá tudo pronto. Isso pra mim é sensacional. O Warhammer tá gerando dinheiro, gerando emprego, gerando renda. O board game, por isso que eu não fico puto de Ah, esse setup é demorado. Meu irmão, tu nunca montou uma mesa de Warhammer, bro. Você tem que botar cenário, fazer deploy das passas. É bizarro, cara. O cabana? É. O board game, cara, é aquele pacotinho pronto. Tá pronto ali. Pegou, abriu. A regra tá definida. Não tem meta game, não tem sideboard, tem porra nenhuma. É só aprender qual é e vai jogar, cara. É por causa disso. E é assim que eu cheguei nos board games. Que sempre esteve ali. Meu primeiro contato com um board game moderno foi o Battletech há muitos anos atrás. Tipo, acho que foi tipo 93, 94, quando ele saiu em português no Brasil pela Devir, que veio com o português de Portugal, mas lançou aqui. Aí eu comprei o Battletech. E comprei o Illuminati, que eu ainda tenho até hoje, mas não tá aqui na minha mão. O Battletech eu vendi pra um amigo. Esse amigo revendeu pro Zombie. Eu cheguei na casa do Zombie pra falar meu Battletech. Foi muito engraçado. Eu falei, tu compras esse Battletech do Cristiano? Aí ele, porra, foi. Eu, cara, que esse Battletech é meu. Aí ele, porra, aí o Zombie quer de volta. O meu tiro, o meu tiro. Não, o Zombie queria que... Quer de volta? Quer de volta levar? Não, porra, fica aí. Tem coisa pra caralho em casa já. Tem espaço, mas não. Fica contigo essa parada aí. Sacou? Então eles giram entre a galera. E, porra, quando eu vendi pro Cristiano, eu nem sabia da existência do Zombie, entendeu? Eu vendi pro Cristiano porque ele frequentava uma loja no centro. A gente tava trocando ideia e tal. E que é um saudoso amigo. Ele faleceu há dois anos atrás aí na violência do Rio de Janeiro. E deixou a gente. É um grande amigo. É um grande brother nosso. E foi isso. Eu entrei no mundinho por isso. Aí depois joguei muito Catan. Joguei muito Elfland, cara. Que é um jogo que pouca gente fala. que é um jogo muito maneiro de ação simultânea. Que pouca gente fala que podia rolar um reprint dele. Podiam lançar ele de novo aí. Você é um elfo que tá correndo o país dos elfos à procura de agariar votos pra você virar o rei elfo. Sacou? Aí ele é um jogo de corrida, só que com ações simultâneas. Tu pode sacanear um amiguinho. É bem maneiro. Sacou? Tipo não. Force? Não. É de corrida. Mas aí você tem umas cartinhas que você usa. E tem vários poderes especiais. Não dá um Force e você mexe com todo mundo. No Elfland não. Você só mexe com o seu. Você só faz com o seu ali. Aí eu fiquei muito tempo afastado. Porque o Warhammer me consumiu absurdamente. Não dá pra você ter vários hobbies. Jogar o Warhammer e fazer outras coisas. Aí o Grilo botou no chat que o Zombie deu o Battletech pra ele. Pro Grilo. O Grilo levou lá. Continuou rodando. Aí, cara. Esse contato com o Board Game sempre esteve ali. Eu sempre soube que ele estava ali. Porque eu frequentava as lojas pra comprar tinta. Tinha Board Game lá. A Games Workshop tinha parceria com a Fantasy Flight. Então lançava os Board Game da Games Workshop pela Fantasy Flight. Então todo o catálogo da Fantasy Flight sempre foi conhecido da minha pessoa. Porque eu ia no site. Conhecia as paradas e tal. Só que... Por jogar o Warhammer não dava pra jogar tua parada. Não dá nem pra viver. Ou você joga o Warhammer ou você faz algo. É, não dá pra fazer o Warhammer. Eu me lembro... Sem sacanagem. Eu me lembro que a minha anabrada na época sofria pra caralho. Porque eu começava a jogar sábado nove horas da manhã e só parava cinco horas da tarde. A gente não saía sábado. Talvez por isso que ela terminou comigo. A gente não ia à praia. A gente não ia no jardim. A gente não saía sábado de manhã e de tarde. A gente só saía sábado à noite e no domingo. Sacou? E eu passava o dia inteiro jogando o Warhammer, cara. Entendeu? E nos lugares mais insalubres possíveis. Quente pra caralho. Hoje quando eu entro numa loja e tenho um ar-condicionado, eu não tenho o que reclamar, meu irmão. Tu vê a maior galera reclamando. Ai, a loja é isso. Ai, não sei o que, não sei o que, papapá, pipipi, papapá. Meu irmão, porra. Tu já jogou Magic sentado na calçada? Não fode, porra. Vai vir chorar. Porra, muito leite com pelo. Aquele sol de 45 graus do Rio de Janeiro na calçada. Teve um campeonato de Magic, um pré-release de Magic, no teatro Lauro Alvim, Ipanema. Meu irmão, quem veio de fora do Rio ficou maluco. Tinha uns mineiros, vinha muita gente de fora jogar os campeonatos do Rio. Rio de Janeiro, né? Então, os malucos de fora ficavam loucos. Porque tinha a varandinha, geral sentava pra jogar Magic e a praia de Ipanema do outro lado ali. O calçadão tudo irado ali do outro lado. Ele falou, meu irmão, que porra é essa que a gente tá aqui jogando Magic? A praia tá ali. Esse marzão todo. Ai, eu tô aqui sentado. Ai, o cara... Ai, eu falava assim, olha só. Vai acabar tua horas. A gente vai tomar banho. Ah, mas eu não trouxe calção. Tu tá de cueca, maluco? Tô. Então, pronto, porra. Resolvido. Aí ele, mas eu vou de cueca. Mas, irmão, tem gente pelada ali. A tua cueca é o de menos, cara. Ai, eu me lembro que tinha um maluco que era de Cataguases que vinha jogar aqui. Meu irmão, o cara, muito envergonhado. Muito envergonhado. Aí a gente, meu irmão, vai lá, mano. Se você quer ficar tranquilo. Pô, vamos comigo. O cara, eu falei, cara, eu não tô afim de ir, bro. Aí ele vai lá. Ah, você tá dizendo... Aí ele achou que eu tava forçando ele ir pra zoar ele. Eu falei, meu irmão, para, mano. Para, vai lá, meu irmão. O cara não foi. Ficou lá com vontade de entrar na água, mas não foi. Mas aí foi isso. O board game veio como preguiça pra ter uma parada já pronta pra poder pegar, jogar. Acabou, guardou, tá resolvido. Se eu quiser jogar amanhã ou daqui a um ano, não tem problema nenhum. E veio por isso. Eu já tinha vários amigos que jogavam. Aí quando você começa a trocar ideia, o Cacá. O Cacá frequentava todos os lugares que eu frequentava, mas a gente nunca trocou ideia. Ele tava nas mesmas lojas que eu, nos mesmos eventos que eu. E foi engraçado isso pra Cacete, tanto ele como o Fel. O Fel conheci, eu tinha 18 anos, o Fel tinha 12 anos de idade, eu acho. 12, 13 anos. Porque a nossa diferença de idade é essa. Hoje não é nada, mas ele era um moleque de 13 anos, eu já tinha 18 anos. Quando a gente se encontrou de novo, por causa do médico e tal, não sei o que, ele me chamou pelo nome na parada. Pela primeira vez. A gente nunca tinha se falado, pô Fabrício, senta aqui, eu quero te mostrar uma parada. Aí eu, beleza, vamos lá. Que você? Não, eu sabia que ele era o Fel, por causa disso, porque é aquela parada, né? O Coelho, a mesma coisa, o Coelho tava dentro do cenário de médico profissional também. Ele era do mal, os amigos dele eram todos nos pela saco, babaca lá. Ele era do mal. É, no outro dia o Grêmio virou e falou, tio, o cara que era o chefe do clã do Coelho no médico, entrou numa com um amigo meu, a gente quase comeu o maluco uma porrada, mano. É, naquela época, caralho, já teve essa parada. Os caras botaram as gangues de médicos. Não, não era gangue, o que formou uma gangue foi o Coelho e os amigos dele lá. Tanto que o Fel já falou, eu acho que o Fel falou isso em algum lugar, que o Coelho não era um cara muito maneiro na época do médicos, sacou? Por causa dessas amizades dele, por causa dessas amizadezinhas. Aí o cara entrou numa com um molequinho, cara, que tinha 13, 14 anos também, sacou? E a gente já tinha 18, 20 anos, quando a gente viu aquela covardia, a gente não deixou o bagulho rolar, né? Aí veio aquela turma do deixar disso e tal, o maluco meteu o pé, depois não rolou. E esse cara que meteu o pé foi o cara que fundou o grupo de médicos que o Coelho participava, sacou? Então, porra, aí começou a linkar tudo. Pô, tu é aquele maluco de tal lugar, pô, tu frequentava o RPG Rio? Pô, eu que joguei na mesa tal. E a gente vai, pum, 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 encaixando, que uma hora todo mundo já esteve junto, mas ninguém se conhecia. E aí, de repente, fecha o link todo. Por isso que a gente se apega muito fácil, né? Eu conheço o Cacá, na primeira vez fica aquela parada estranha, nas duas segundas vezes que a gente se encontra, já é como se fosse amigo de infância. Porque a quantidade de coisa que a gente tem em comum é absurda. Porque a gente já passou todos os perrengues de lojas sem ar-condicionado e tal, e aí acaba criando o vínculo. Por isso que aqui no Rio de Janeiro, talvez, a gente tenha esse cenário mais brother, sabe? Porque a gente acabou tendo uma formação dos mesmos lugares, de teve que ler as mesmas paradas, passou pelos mesmos perrengues, né? Os primeiros boosters de bet que chegavam no Rio de Janeiro, rolava porrada na frente da loja, porque só podia comprar uma, né? Aí tu levava um monte de amigo e dava o dinheiro na mão pra poder comprar 10 pacotes, sacou? Hoje você vai numa loja e você compra um booster fechado, uma caixa fechada com 40 boosters lá dentro, foda-se. Sacou qual é? Então te supermero. Tu falou uma parada, né?